Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que ele possa nos amparar, que ele possa nos sustentar em mais uma semana de estudos, em mais uma semana de reflexão. Queridos, estamos aqui novamente para mais um acolhimento com Jesus, onde nós estamos estudando o livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Humano, de forma sequenciada. Hoje nós vamos estudar o capítulo 80, que fala sobre corações servados, tá bom? Antes de nós começarmos, dá tempo de vocês pegarem o livro, dá tempo para quem quiser pegar uma água para que seja fluidificada, não é obrigatório, né? Mas dá um tempinho. Nós vamos fazer a prece inicial, em seguida vamos começar a leitura, vamos, como todos sabem, quem está chegando aqui pela primeira vez? Nós lemos o texto que está aqui, destinado para o dia de hoje, para a semana, né? Eu posso refletir durante a semana. Nós lemos o texto e vamos comentando algumas coisas que Emmanuel coloca aqui nessa página, ok? Vamos então fazer a nossa prece. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, Espiritualidade, Amiga e Querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um encontro. Que a Espiritualidade, Amiga e Querida, possa nos assistir, para que possamos captar a mensagem que será trazida e para que possamos, acima de tudo, fazer entendido para todos que nos assistem, todos que nos escutam. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos nós para mais um Acolhimento com Jesus. Olha só que bacana. Capítulo 80, lembrando que o livro são 180 capítulos, ou seja, estamos quase chegando na metade do livro. Quase chegando no capítulo 90, faltam 10 capítulos. Então, já estamos na metade da caminhada, mas não pensem que o Acolhimento com Jesus vai acabar com terminar o livro? Não, negativo, teremos um outro livro, com certeza. Não será o Fonte Viva, será um outro livro. Para quem, só matando a curiosidade, matando a curiosidade, para quem está, caramba, quando terminar o livro, será que vai acabar o Acolhimento? Não, gente, não vai acabar. Vamos ter muito livro aí, esses livrinhos que nós chamamos, livros de página, entre aspas, né? São leituras de áreas, né? Como é o Fonte Viva, tem o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Então, tem muitos livrinhos aí para que a gente possa fazer um trabalho bacana em cima, né? Bom, o título de hoje é Corações Cevalos. Cevalos. Tem uma mensagem de Tiago, no capítulo 5, versículo 5, que fala o seguinte, Cevantes, cevastes os nossos corações como um dia de matança. E aí, Emmanuel, em cima dessa reflexão, dessa mensagem, que está em Tiago, Emmanuel começa a fazer uma reflexão. E o nosso papel aqui é refletir junto com Emmanuel. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o Sol, que é a suprema expressão da divindade vital do firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando ninho adequado às sementes. Contribui a aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. Ou seja, o que Emmanuel está querendo dizer com isso até aqui? Que todos os seres têm a sua função no planeta. Olha o que ele está falando aqui do Sol, está falando do verme, está falando da água, da árvore, do animal. Todos eles não foram criados assim aleatoriamente. Todos têm a sua função, o seu papel. É isso que Emmanuel está colocando aqui até o momento. E ainda fala, indefectível a lei do trabalho que rege o universo. Assim como nós, nós também temos o nosso papel nesse planeta que nos abriga. Falo planeta que nos abriga porque sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai. Jesus deixou isso muito claro. Ou seja, existem diversos mundos, diversas categorias de mundos. O Evangelho segundo o Espiritismo explica isso nos seus capítulos iniciais, não sei se é o segundo ou o terceiro. Fala lá dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiação, como é o caso da Terra. Mundos de regeneração, mundos felizes. Então, à medida que o Espírito vai evoluindo, ele vai percorrendo todos esses mundos, todos esses planetas, todos esses orbes que fazem parte de cada categoria de mundos. A Terra faz parte do planeta de provas e expiação. Assim como outros planetas, outros orbes, fazem parte da categoria de provas e expiação. Sabemos que a Terra está saindo da categoria de provas e expiação para a categoria de regeneração. Vai demorar, não é o estalar dos dedos. Tudo um processo. Espíritos que, até então, estavam condizentes com a faixa vibracional de provas e expiação, se a Terra passar para a regeneração, os Espíritos que aqui permanecerem serão convidados a reencarnarem em um outro orbe também da categoria de provas e expiação. A não ser que o Espírito evolua, passe para uma categoria mais elevada, permitindo a ele reencarnar no mundo de regeneração. Mas, enfim, cada um de nós tem o seu contexto, tem o seu papel, tem a sua missão. E continuando a leitura. O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem as características essenciais. Movimento e a ordem, né? Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Exoneradas, ou seja, não vou servir, não vou trabalhar, não vou fazer o bem, não vou olhar para o meu próximo. Então, aí surge, começa a ter aquele ponto de exclamação, ou melhor, de interrogação na nossa cabeça. Nessa frase que Emmanuel coloca aqui, há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Vamos só lembrar, nós já falamos aqui várias vezes, mas sempre é bom lembrar, que nós estamos aqui, não estamos a passeio. Antes de mais nada, não estamos a passeio. Nós estamos encarnados com propósito. O propósito é sempre o quê? Fazer o bem, é quem quer que seja. Estender a mão. Acolher. É o nome aqui do nosso encontro, é acolhimento com Jesus. Então, vamos acolher com Jesus. Sempre tem alguém ao nosso lado, ao nosso redor, próximo de nós, que está precisando de ajuda. E quando eu falo ajuda, não é só ajuda material. Está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra consoladora, de uma palavra que acolha, que sustente. Será que nós não podemos fazer alguma coisa por esses irmãos? Ah, eu faço curso da doutrina na casa espírita. Será que o pouco de conhecimento que nós temos até esse momento não pode servir para alguma coisa, para eu poder justamente estender a mão em direção a essa pessoa, a esse irmão, a essa irmã, que esteja realmente precisando de algo? Então, não vamos nos enquadrar nessa situação que Emmanuel coloca aqui. Há milhões de pessoas que se sentem exoneradas de glória de servir. Não vamos nos sentir exonerados na glória de servir. Porque todos nós podemos ser úteis a quem quer que seja, de alguma forma. Ah, mas Ricardo, eu sei que na casa espírita tem um atendimento fraterno. Gente, tem. É verdade, funciona e funciona bem. Agora, talvez, até essa pessoa ir procurar uma casa espírita, que por sua vez vai agendar data e horário para fazer o atendimento, às vezes não dá tempo. Às vezes você vai ter que assumir o bonézinho de atendente fraterno lá fora. Lá fora que eu digo, fora da casa espírita. Nada impede da pessoa ir com você um dia na casa espírita para fazer o atendimento com uma pessoa treinada, capacitada. Nada impede. Mas só que, como SOS, você vai ter que ser esse veículo. Você vai apagar esse incêndio. Né? Então, às vezes, a gente fica me desprezando em alguns trabalhos na casa espírita. Eu trabalho na cantina. Eu trabalho no bazar. Eu trabalho na livraria. Ah, não. Eu queria trabalhar, sabe aonde? Ah, eu queria trabalhar na mesa mediúnica. Eu queria fazer palestra. Eu queria dirigir reunião pública. Gente, pé no chão. Pé no chão. Às vezes, as... Eu já trabalhei na cantina na casa espírita. Já trabalhei em livraria. E muitas pessoas iam até a cantina, não é para comer. Iam na livraria, não é para escolher livro. Às vezes, não escolhia nenhum livro. Às vezes, não comia nada da cantina. Só ia lá para bater um papo e... Eu preciso conversar com você. Eu preciso contar algo que eu só posso contar aqui, nesse momento. E contar o problema, a situação que ela estava passando. E você tinha que largar tudo o que estava fazendo. Para dirigir uma palavra amiga, uma palavra consoladora. Por isso que ele fala aqui. Há milhões de pessoas que se sentem exoneradas na glória de servir. Olha a oportunidade. Tem várias oportunidades de servir. A vida nos mostra, todo dia, várias oportunidades para servirmos. Continuando. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme, embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. E, na verdade, lá no livro dos Espíritos, fala que trabalho é o quê? Toda ocupação útil. Definição de trabalho, dada pelos Espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Perseguem as facilidades defeituosas, com o mesmo instinto da novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução da ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmos, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, ao título do capítulo de hoje, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo, no caso de Tiago. Criam teias densas de ódio, de egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios. E gravitam para baixo. Isso é importante, tá? Esse trechinho do capítulo. Olha só. Todos nós criamos essas teias. Teias de ódio, egoísmo, indiferença, vaidade. E isso vai empurrando a gente para baixo. São situações que a vida nos coloca. Muitas das vezes, nós criamos essas teias sem a gente pensar. E com a ajuda da doutrina, com a ajuda dos estudos, nós temos aquele piscar. Que fala o seguinte, opa, peraí. Para com isso. Não posso entrar nessa sintonia. Não posso vibrar nessa faixa. Porque isso vai me levar para baixo. Então eu preciso vibrar em outra faixa. É isso que ele fala aqui. Para que a gente possa tomar cuidado com essas teias densas de ódio, de egoísmo, indiferença, vaidade, orgulho. Descendo, descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores. Onde é natural que encontre a exigência de muitos. Que se aproveitam deles, a maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Ou seja, a gente vai descendo vibracionalmente e aí se explica as questões relacionadas à obsessão. Ah, estou me sentindo pesado, estou me sentindo mal. Às vezes estou falando coisas oriundas de um pensamento que não é meu. E a gente fala, a gente ofende, a gente agride, a gente machuca. E que são pensamentos que não são nossos. Isso pode acontecer? Claro que pode. Não quer dizer que, ah, eu tenho que ter meu pensamento. Eu penso também, eu raciocino. Mas está lá no livro dos espíritos, que os espíritos influenciam muito mais do que nós possamos imaginar. E essa influenciação que acaba a gente levando, de acordo com a nossa vibração, de acordo com o que nós estamos conectados, nós acabamos nos deixando levar por algum motivo. Então, precisamos também tomar cuidado com isso. É uma questão que Emmanuel coloca aqui. Então Emmanuel coloca aqui nessa página duas coisas importantes. Se nós não devemos nos sentir exonerados na glória de servir, precisamos sempre ajudar, sempre fazer o bem a quem quer que seja da melhor maneira possível. É um ponto. E o segundo ponto que ele coloca aqui para a gente prestar atenção. Quais as teias que nós estamos conectados? Então, se nós ainda nos encontrarmos nessas teias negativas, vibracionalmente negativas, teias de ódio, rancor, inveja, egoísmo, paidade, não se preocupem, porque são teias perfeitamente aderentes ao mundo de provas e de expiação. E nós precisamos o quê? Nos desembaraçarmos dessas teias. Precisamos acabar com elas. Pensando sempre da maneira possível, por mais difícil que a situação possa ser, mas que nós possamos sempre pensar de forma positiva, de forma otimista. Porque um pensamento positivo anula um pensamento negativo. Uma vibração positiva anula uma vibração negativa. E só nós, que estamos inseridos no contexto, podemos contribuir de uma forma forte, vamos chamar assim, para que essa teia seja desembaraçada. Muita paz a todos. Excelente semana para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana para mais um acolhimento com Jesus. Até lá, pessoal.